Pedacinhos. Pra que ficar juntando os pedacinhos do amor que se acabou? Nada vai colar, nada vai trazer de volta. A beleza cristalina do começo e os remendos pegam mal. Logo vão quebrar, afinal, a gente sofre de teimoso. Quando esquece do prazer. Adeus também foi feito para se dizer. Bye bye, solam, farewell. Adeus também foi feito para se dizer. Bye bye, solam, farewell. Adeus também foi feito para se dizer. Bye bye, solam, farewell. Adeus também foi feito para se dizer. Pra que tornar as coisas tão sombrias na hora de partir? Por que não se abrir? Se o que vale é o sentimento. E não palavras quase sempre traiçoeiras. E é bobeira se enganar. Melhor nem tentar. Afinal, a gente sofre de teimoso. Quando esquece do prazer. Adeus também foi feito para se dizer. Bye bye, solam, farewell. Adeus também foi feito para se dizer. Bye bye, solam, farewell. Adeus também foi feito para se dizer. Bye bye, so long farewell Adeus também foi feito para se dizer Adeus também foi feito para se dizer Bye bye, so long farewell Adeus também foi feito para se dizer Bye bye, so long farewell Adeus também foi feito para se dizer Pedacinhos, composição de Guilherme Arantes Para quem ainda não sabe, Guilherme Arantes é um cantor e compositor brasileiro Nascido no dia 28 de julho de 1953 em São Paulo, SP Para que ficar juntando os pedacinhos Do amor que se acabou Nada vai colar Nada vai trazer de volta A beleza cristalina do começo E os remendos pegam mal Logo vão quebrar Afinal, a gente sofre de teimoso Quando esquece do prazer Adeus também foi feito pra se dizer Bye, bye, shalom, farewell Adeus também foi feito pra se dizer Bye, bye, shalom, farewell Adeus também foi feito pra se dizer Bye, bye, shalom, farewell Adeus também foi feito pra se dizer Pra que tornar as coisas tão sombrias Na hora de partir Por que não se abrir Se o que o vale é o sentimento E não palavras quase sempre Traiçoeiras E é bobeira se enganar Melhor nem tentar Afinal, a gente sofre de teimoso Quando esquece do prazer Quando esquece do prazer Adeus também foi feito pra se dizer Bye, bye, shalom, farewell Adeus também foi feito pra se dizer Bye, bye, shalom, farewell Adeus também foi feito pra se dizer Bye, bye, shalom, farewell Adeus também foi feito pra se dizer Bye, bye, shalom, farewell Adeus também foi feito pra se dizer Adeus também foi feito pra se dizer Bye bye, shalom, farewell Adeus também foi feito pra se dizer Bye bye, shalom, farewell Adeus também foi feito pra se dizer Goste também dessa canção? Então curta, compartilhe, comente Se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto E ative o sininho para receber as notificações Dois vídeos novos curtos todos os dias Um pela manhã e outra tarde Se possível, seja membro ou membra do nosso canal E me ajude a espalhar cultura por todos os cantos Música, espiritualidade, literatura, política Teatro, cinema, humor, amor, sexualidade Tudo junto e misturado com a própria vida Obrigado pela força Dê o like para gerar engajamento Renda básica universal já O dinheiro não é dos governos É do povo que paga imposto em tudo o que consome Música, espalhar